O presidente argentino Maurício Macri votou em Buenos Aires nas eleições legislativas deste domingo. As pesquisas apontam uma vantagem do macrismo como primeira força nacional. A principal candidata da oposição é Cristina Kirchner, que concorre ao Senado na província estratégica de Buenos Aires, que concentra quase 40% dos 33 milhões de eleitores. O grupo político da ex-presidente, Unidad Ciudadana, reúne peronistas de centro-esquerda. Kirchner aspira um assento no Senado com o argumento de colocar um freio sobre Macri em sua política de ajustes tarifários, financiamento do déficit fiscal com dívida e flexibilização das leis trabalhistas. O presidente, por sua vez, pediu que o país não retornasse ao passado, se referindo ao governo de Kirchner, que qualifica de populista. Os eleitores vão renovar quase metade da Câmara dos Deputados, de 254 assentos, e um terço do Senado, de 72 assentos. O presidente, por sua vez, pediu que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, O presidente, por sua vez, pediu que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o país não retornasse ao governo de Kirchner, que o